E aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Estamos aqui em mais uma manhã de sábado invadindo o seu celular, o seu computador, a sua casa Para trazer para vocês mais um incrível jogo na Sessão Clássicos Galera, nós vamos jogar hoje um game muito legal, muito divertido, muito louco Que também foi lançado para o Super Nintendo nos anos 90 E estamos aqui também hoje com o Léo, o Léo vai nos acompanhar nessa incrível jornada É uma estrela do Youtube, já conta com mais de um bilhão Ah não, acho que não vou confundir, é um mil inscritos, não, cinco mil inscritos Agora se inscreve no canal dele e é só o Léo Ô Léo, ô Léo Ô Mário? Ô Léo, cadê o abraço do João? Em homenagem a esse jogo que nós vamos jogar agora, o Léo vai cantar uma música muito especial Léo, canta da minhoca para o pessoal saber que você sabe Vai João, vamos nós Minhoca, minhoca, me dá uma beijoca Não dou, não dou Então eu vou roubar E é nesse clima de minhoca, galera, que nós vamos jogar aqui o incrível Eartworm Jim Jogaço que foi lançado para a Super Nintendo Onde uma minhoca foi, ela passou por uma transformação incrível E se transformou num super herói Vai João, pode dar start aí Esse é o nosso herói, galera Eartworm Jim Nossa, ele é bonitão, hein Vamos chamar ele de Jim, é mais fácil Ok New Junk City Galera, vocês vão ver como esse jogo é loucaço É loucaço, é um jogo de plataforma, não sabe Eu tô jogando, eu tô jogando O João Pedro vai jogar porque o Léo está aqui no meu colo Ó, ele pula, ele atira Ele dá chicotada Dá chicotada pra cima também E ele abaixa Isso E eu não lembro se ele tem mais algum movimento Pula e aperta algum botão pra ver Mata aquele corpo Mata, mata Ele vai te matar Dá tiro Só que os tiros Dá tiro nele, João Os tiros gastam, entendeu E aqui? Você segura na corrente Olha lá, ele segura pelo bumbum, você viu Você pode matar Você pode matar esse cão Isso Aí tem espinho Tem espinho Meu, era muito legal jogar esse jogo Ó, atira nessa geladeira Não, ainda não Então você tem que descer Depois que ela cai Ah é, você vai atirar na geladeira Ela vai pular na vaca É agora? É, tenta aí Aí Eita Eita belga É, você lançou a vaca, entendeu? Ah, legal Gente, olha os gráficos desse jogo É muito legal Olha lá, Léo A minhoca A minhoca Tá na chicotada Aê Ó, pega esses negócios que é tiro Isso Você pode pular nesses pneus Olha, eu vou Você pode tentar pegar naquela plataforma ali, entendeu Aham Sobe mais um pouco e pula daí Isso Isso Mata o cão Mata o cão Aê Esse cachorro aí faz mal pra gente Você pode grudar nesse negócio e ele vai rolar Eita, meu Deus Vai minhoca Vai, Léo Vai, minhoca Vai, minhoca Vai, João Meu irmãozão Fala, gente, dá o like Se inscreve no canal Eita, João Tinha que tentar ser padre Aí você vai passar aqui direto, entendeu Pelos pneus Será que volta? Vai, tenta lá Vai lá E aê, voltou Vai, João Aê, segura Segura, Alec Ah, era pra você ter soltado ali no meio pra pegar a coisa Tá bom, vai, continua Gente, esse jogo é muito doidão Gente, louco é pouco Já diria nosso amigo Vossang Vai, minhoca Vai, minhoca Você consegue Olha lá, tem as arminhas ali em cima Vai lá embaixo dela Acho que você consegue pular Segura e deita aí pra cima Ah, não consigo Vai, minhoca Vai, minhoca Vai mais pra frente Vai, minhoca Vai, minhoca Tenta pular aqui na diagonal Assim Ah, eu lembro que tinha um jeito de pegar essas armas aí Mas nós não fomos Vai, minhoca Mata o corvão Minhoca, minhoca 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 Viva Eita ali, tem uma arma ali Você viu Será que consegue pegar Claro Claro Modo difícil Aê Ah, olha ali, ó Ali embaixo tá os tiros Vai, Léo Joga, Léo Mostra o seu controle pra galera Galera, esse aqui é o controle do Léo, ó Ó, tá conectado Ele está jogando Aqui, ó Vai, Léo Você consegue Vai, minhoca Tem que descer pra poder voltar o negócio Vai, Jão Tchau, João Tchau, João Tenta ir por baixo, vai Tchau, Mário Tchau, Mário Gente, ele tá vendo os cartazes ali atrás, ó Minhoca, minhoca Cuidado, João Moleque, a gente ajudou a pegar aqui Eu não já tô com isso Tenta pular Ó, 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 ó Aê, se conseguiu Minhoca, minhoca Minhoca, minhoca 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 Gente, o Léo tá doido pra pegar o microfone Papai segura o neném Ô, Léo O que que você vai pegar? Do seu lado, João? Alô Então, como é que faz alô? Fala alô Alô Aqui, no ouvido, ó Deixa aqui O João não vai falar no seu lado, ó Acho que tem que subir mais na plataforma ali, né? Ah, vai pro outro lado Isso Cuidado Ah, é, ó Isso Ó, ó, ó Aê Ô, moleque Aê, conseguiu um checkpoint Moleque, aqui nessa Eita, você tá dando um pássaro, pai Pai, meu Deus do céu Pai, matei o pássaro, pai Minhoca, minhoca Olha lá, minhoca biônica Yes Olha, eu mando um salve pra minhoca biônica Fala salve Salve Não me deixa no mapa Vê se você consegue É, minhoca Vai, minhoca Vai, minhoca Vai, minhoca Ó, minhoca pula, hein Ah, não é pra quê Minhoca biônica, rapaz Opa Vai, meu Deus do céu Aê Atenção Opa Chegou aqui, pai Beleza Ó, ó, ó Desceu, desceu, ó Beleza Aí, mata, mata Não pássaro Isso Não parece o patique, mano Lembra um pouco o patique quando tá atirando Quem é, patrique? Foi o esponja Ah, eu nunca vi o patrique atirando Opa 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 Acho que aí embaixo deve ter um monte de pneu, mas Vai, isso vai arriscar? Claro Aê, moleque Nunca Ah, só isso aqui Vai Agora Agora eu corto É Agora eu quero ver voltar Não Aê Vai, Jim Fala, vai, Jim Ai, meu Deus do céu Não, não, não Passa não, não Passa não Logo dois Logo dois Vai, minhota Vai, minhota Gente, esse jogo é muito, muito mais velho que o João e o Léo, então Não, deixa ali, papai não quer agora Ó, chocote aqui, para aqui É, é, é Papai não quer Papai não quer Obrigado Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Sai cachorro Nossa, o cachorro é muito louco, mano Obrigado, hein Não, deixa aqui, deixa as coisas aí Vamos ver a minhoca Vamos ver a minhoca Sai cachorro Sai cachorro Vai, mata Meu Deus, o cachorro está correndo Vai, minhoca Chorro chato Ah, não Eita Vai, mas o cachorro Mata A bola A bola, gente, a bola Olha lá, ele bateu no mouse Parou de gravar? Parou de gravar? Aê, vai Tem, ó, aquele alce ali que faz alguma coisa Aquele alce? É, tenta pendurar no chip dele Dá uma escotada Pô, vai dar uma escotada Nossa Aê, sabia Ali, ó, o gancho ali Pra você se pendurar A espetada? É Aê, ó Chega lá, chega lá Nossa Chegou, chegou Não cai no espinho, hein Mata, mata Aê Valeu Cuidado, é vinho mais Ai, que bom Mata esse aí de cima Nossa Você tem que se pendurar ali, ó Tiro até a peça, né Agora você tem que tentar pendurar mesmo Pra não perder vida Boa Vamos, moleque Aqui na Zécnica, na Zarábia E agora? Aí Na cara, bicho Ah, é lá em cima É uma vida, claro É Tenta pendurar ali, ó Na plataforma do lado Não dá, né Vai, Léo Fala da minhoca Minhoca Oi, suco Vai, pula, gente Vai Aqui, ó Vai pra cá Aí daqui, ó A gente pega aqui Essa vida aqui Pega Eu me recuso a sair sem pegar, pai Peguei, peguei, peguei Toma a bolinha Boa Olha, olha aqui Pega, pai Peguei Tem as vidas ali Contando Bolinha Bolinha, bolinha Bolinha Deixa eu ver Espero que o Léo não coma essa bolinha Bolinha Aqui, ó Pendurou Pulou Parkour Ali, ó Tem que pendurar ali, tá vendo? Vai, minha mãe Vai, minha mãe Como é que deve subir? Não, agora a gente já subiu Continuindo em frente Ok Aê, terminou a fase Ah, não, tem um chefão Cuidado, você tem que desviar as coisas que caem Vai atirando nele, João Bolinha Bolinha Nossa, a gente pensando aqui Acabou Aí chega um chefão do nada Olha lá Chegou, chegou, chegou Ó Você tem que desviar as coisas que vai caindo E atirando nele Não fica parado Mas você não consegue ver o negócio caindo Ele até dá uma parada Só que você tem que atirar nele, né? Senão ele não vai mudar de forma Olha, ele vai cuspir Olha, ele vai Ó, não fica parado Isso Vai, João Atenso, galera Vai Tem que atirar nele Vai, galera Espera Conseguiu? O João conseguiu O João conseguiu O João conseguiu Dá um abraço Eita lá Carrega as calças dele Ah, não, não, acabou Mas não acabou ainda Não acabou ainda Pega a vida ali, ó Ufa Ufa, ufa, ufa Ufa, ufa Nossa, a fase é gigante, né? A fase é gigantesca, galera Olha Ah, meu Deus É outro chapão Ó, acho que você consegue pular nessa caixa Não Tem que atirar no cara Eita Eita Agora ele tá cuspindo peixe Não dá pra competir, né? E agora? E agora? E agora, galera O João morreu aqui Três vidas A gente não conseguiu completar a fase Mas esse jogo é muito legal Muito divertido, beleza? Muito legal pra você jogar com sua família Pra você jogar aí com seu pai, tá? Leva o seu irmãozinho pequeno também Pra jogar com vocês Ele cantando a minhoca, né, Léo? E nós queremos mandar aí um abraço muito grande Pro pessoal da BHS Games Muito obrigado Nós estamos jogando esse game aqui No mini videogame retrô deles Beleza? Dá uma conferida aí Os links vão estar na descrição E é isso aí, galera Espero que vocês tenham curtido aqui A gente com o Léo cantando muito ABC Ele tá vendo as letinhas Ele fala ABC E é isso aí, galera Valeu Obrigado! Obrigado!